Vamos ver. De um corpo e meio, dois para Odifiló. No segundo lugar, Hancock vai mais longe. Em terceiro, o London News empurradão. Em quarto, o Kismicuic. Em último, cruzaram os 250. É o Gran Raton na ponta. Ele vai fugir num corpo e meio, dois. Odifiló, velhinho do par, apanha muito. E vai ser atacado pelo Hancock lá por dentro na briga. Pelo segundo lugar, cruzaram os 150. É o Gran Raton na ponta. Ele tem dois e três para Odifiló. Em segundo, praticamente de bandeira a bandeira, o melhor é o Gran Raton. Odifiló, Hancock cruzam a faixa final. Em quarto, o London News buscando o terceiro.